Buende Terrier era uma nomeação genérica, dada a qualquer cão que fosse o resultado do cruzamento entre um bulldog e um cão do tipo Terrier. Ao contrário do que é dito, o Buende Terrier surgiu no Reino Unido, bem antes da proibição dos esportes sangrentos. Esta combinação entre a força e resistência do bulldog, e a determinação e agilidade dos cães do tipo Terrier, foi apreciada e utilizada por caçadores na captura de javalis, e também por criadores nas rinhas de cães. Claro, que nesta época, o Buende Terrier não era extremamente popular, mas já existia, pelo menos desde, aproximadamente o ano de 1800. Em 1835, quando os esportes sangrentos foram proibidos, a rinha de cães, por ser mais fácil de esconder, tornou-se extremamente popular. E com isto o Buende Terrier tornou-se igualmente popular. O Buende Terrier destacou-se nas rinhas, não apenas pelas suas habilidades e temperamento, mas também por sua praticidade. Seu porte exigia menor alimentação e facilidade de transporte. Tendo em vista que se por acaso a rinha fosse descoberta, os donos poderiam fugir carregando seus cães com facilidade. Por serem tão perfeitos cães de combate, o Buende Terrier chegou a receber o apelido de gladiador do mundo caninho. Sua popularidade cresceu tanto, que atingiu praticamente todos os países do Reino Unido, e cada país tinha sua própria versão do Buende Terrier. Por exemplo, na Inglaterra, o Buende Terrier era o cruzamento entre o antigo Bulldog inglês, o Black End, Tan Terrier, e o English White Terrier. Já na Irlanda, o Buende Terrier era o cruzamento do antigo Bulldog irlandês, o Blue Poo Terrier e o English White Terrier. Com o tempo, a nomeação Buende Terrier, foi perdendo o End, ficando apenas Buende Terrier. Entre os anos 1845 e 1850, um evento conhecido como a Grande Fome na Irlanda, causou uma migração em massa para os Estados Unidos. Estes imigrantes levaram consigo seus cães Buende Terrier, e estes, posteriormente, acabaram dando origem ao Pit Bull. Porém, os Buende Terrier que ficaram no Reino Unido também acabaram dando origem a novas raças. A versão inglesa, presente no Condado de Staff, deu origem ao Staffordshire e Bull Terrier oficialmente no ano de 1935. Já a versão irlandesa, deu origem ao Irish Bull Terrier. E outra versão inglesa, que possuía mais porcentagem de English White Terrier, cruzado com outras raças, deu origem ao English Bull Terrier. Curiosidades. Entre o início do ano de 1800 e início de 1820. Três Buende Terriers tornaram-se especialmente famosos por suas habilidades. Transt. De acordo com relatos da revista Sporting Magazine de 1804, um Buende Terrier chamado Transt, era tão famoso na Inglaterra, quanto o Imperiador Napoleão. Transt venceu 104 combates. Dunstman. Em 1812, a revista Sporting Magazine descreveu o cão Dunstman, como o exemplo ideal de um bom Buende Terrier. Billy. Em 22 de abril de 1823, um pequeno Buende Terrier de 11 quilos chamado Billy, bateu um recorde no Ratbaiting. Billy conseguiu matar 100 ratos em 5 minutos e 30 segundos. Latebitos. Vamos lá.